Ah, e agora ela acha que pode vir aqui na minha casa me tripudiar? Põe-se fora daqui, Yolanda! Ai, Isadora! Que feio! Botou na visita pra correr? Vou ter que dizer pra sua mamãe te botar de castigo. Eu achei que você fosse uma mocinha mais educada. Eu vou te mostrar toda a minha educação. Ah! 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 Ah!